Esse é o meu recado para todos os valores Mulherada, bote ele pra fora Não trabalha, não estuda Só andando com os manés sem grana Pra pagar um show, quanto menos um motel Não tem carro, não tem grana Me convida só pra cama E depois da sacanagem ele se manda o bacana Eu não vou na sua casa, porque casa tu não tens Na casinha da mamãe, come e dorme igual neném Mentiroso, preguiçoso, vagabundo e gigolô Mentiroso, preguiçoso, vagabundo e gigolô Tô perdendo o respeito que por você eu já não tinha Vê se arruma logo emprego e para com essa mordomia Não trabalha, não estuda Só andando com os manés sem grana Pra pagar um show, quanto menos um motel Não tem carro, não tem grana Me convida só pra cama E depois da sacanagem ele se manda o bacana Já tenho filho pra criar, roupa pra lá pra passar a casa Pra limpar, falta o marido pra ajudar Já tenho filho pra criar, roupa pra lá pra passar a casa Pra limpar, falta o marido pra ajudar Cadê o marido? Mentiroso, preguiçoso, vagabundo e gigolô É gigolô呃, lô, 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 lô Mentiroso, preguiçoso, vagabundo e gigolô Hurun Bruno, gigolô, lô Lô, 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 lô É gigolô, lô, lô, lô Chico Lolo Mentiroso, preguiçoso, vagabundo e tigolô Mentiroso, preguiçoso, vagabundo e tigolô Mentiroso, preguiçoso, vagabundo e tigolô